A apresentadora e atriz Maísa respondeu aos comentários de um seguidor após ele apontar que ela perdeu a graça, que tinha quando era criança e apresentava os programas do SBT. O seguidor postou uma série de fotos de Maísa, que tem 18 anos, uma delas com ela fazendo um gesto com o dedo do meio. Maísa rebateu o comentário, dizendo que ela não é uma humorista de formação e que era melhor quando o tal seguidor era bebê e não podia usar as redes sociais. Sou uma mulher e não sou humorista. Mas também pode ser que você ouça muito isso, né? Que era mais interessante quando era bebê e não digitava qualquer M na internet. Se não te falaram, eu falei, escreveu. A apresentadora ainda desejou educadamente uma boa semana para o hater. Maísa começou a aparecer na TV ainda na infância nos programas do apresentador Raul Gil e logo em seguida apresentou o Bom Dia e Companhia. Em outubro, ela e o SBT não chegaram a uma renovação. Um dos últimos trabalhos da estrela Tim foi comandar o festival Tudum, feito pela Netflix. O que é um dia que não chega foe? E aí 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 Obrigado.